A secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do MEC, ressaltou que o próximo Plano Nacional de Educação precisa incluir todos os alunos. Educação escolar indígena, educação quilombola, educação inclusiva, educação do campo, educação de jovens e adultos, alunos negros. O que fazer, na minha leitura, o Plano Nacional de Educação, que está sendo já delineado? Para ela, o primeiro passo é ter um conceito de qualidade que atenda a todos. Quando a gente define qualidade, é preciso ter clareza que uma das dimensões de qualidade é a equidade. Portanto, você pensar nesses grupos, sobretudo atendidos pela CECADI, é trazer para dentro da definição de qualidade uma dimensão que se chama equidade. Portanto, não é possível mais falar em qualidade e educação sem considerar o aspecto da equidade. Quando eu falo qualidade e educação, como é que nós estamos trazendo a questão das diferenças e da equidade para o cerne dessa discussão, para um projeto de nação? Então, quando a gente olha a meta 7, que é discutir qualidade e educação, nós não podemos, de maneira nenhuma, desqualificar um ponto que é essencial. Como é que nós olhamos para a equidade? Atingir a qualidade na educação de pessoas com deficiência é ainda mais desafiador. A coordenadora nacional de educação e ação pedagógica da FENAPAES lembrou que os professores precisam atualizar sempre seus conhecimentos. O conhecimento se modifica ao longo dos tempos. A cada momento nós temos uma discussão e uma pesquisa e um conhecimento diferente que é trazido pelas academias, pelos pesquisadores. E quando você não tem essa formação realmente continuada, o professor fica muitas vezes defasado em suas informações. O que nós vimos aqui hoje nessa nossa reunião, Ana Maria, Fabiana, os demais que estão aqui com a gente, é que o cenário é por demais complexo. Se a gente quiser realmente colaborar com este grupo na comissão para a construção de um PNE e para a construção de uma meta que garanta uma avaliação. Mas eu não quero só garantir a avaliação, a gente quer garantir a qualidade mesmo.